São gravadas cenas de diversas situações. Acidente de trânsito, atendimento do corpo de bombeiros após um caminhão ter batido no ônibus e deixado uma passageira ferida. Foragido da justiça que foi recapturado e várias imagens de assaltos. Neste outro caso, a passageira estava em uma plataforma do eixo Anhanguera e foi surpreendida por dois menores. Eles roubam a mochila e quase são atropelados ao fugir. Todos esses registros ajudam a entender a dinâmica de um acidente e até a identificar criminosos. O monitoramento é feito diretamente de uma sala do consórcio RedeMob, que funciona 24 horas por dia. As câmeras, principalmente nos terminais, dão uma visão mais geral de como está o terminal, de como está a movimentação dos clientes em cada área de embarque. Desde que a parceria com a Secretaria de Segurança Pública foi firmada, 13 mil abordagens policiais foram feitas e 108 foragidos foram recapturados. Os crimes que são combatidos com a ajuda dessas imagens são principalmente o tráfico de drogas, importunação sexual, vandalismo e roubos. Dentro desta sala se controla tudo o que está relacionado ao transporte público de Goiânia. Por exemplo, o motorista de ônibus tem um tempo determinado para cumprir uma viagem. E às vezes, durante o percurso, pode ocorrer alguma eventualidade, como um congestionamento ou o desvio de uma obra. Havendo esse atraso, os controladores ficam sabendo em tempo real e podem tomar as medidas que estão ao alcance deles. Ou seja, se tem uma demora muito grande ou se há uma demanda de passageiros maior do que a esperada para aquele dia, eles podem pedir mais ônibus para aquela linha, a fim de evitar um colapso lá no começo, no terminal, onde mais pessoas aguardam o próximo veículo chegar. Companheiro, hoje nós tivemos aí alguns transtornos, mas obrigado pelo apoio. No final, deu tudo certo. O consórcio RedeMob é aquele que administra todas as empresas de ônibus. Cuida também da limpeza, conservação e segurança dos terminais. Na central, são 15 funcionários por turno e cada um cuida de mais ou menos 85 ônibus. Dentro da sala tem esse mapa de uma das principais áreas de atuação do transporte coletivo, o centro de Goiânia. O sistema mostra em tempo real se o ônibus de cada linha está atrasado ou não. Listra vermelha para os que estão com 3 minutos ou mais de atraso. Amarelo para os que estão em 2 minutos adiantados. E verde para os que estão no horário. Todo itinerário que é percorrido pelo ônibus, ele é monitorado e controlado em tempo real, aonde cada ponto de ônibus, ele tem um posicionamento georreferenciado e esse dado é cruzado no sistema e traz a informação para saber se a operação está sendo cumprida no tempo programado. 575 câmeras estão espalhadas nos terminais e estações e cerca de 2 mil ônibus são monitorados. A população pode ajudar nesse trabalho através do número de WhatsApp 985-9189-52. Nós temos também a questão do botão de pânico que fica dentro do ônibus. Esse botão de pânico é acionado em caso de uma situação de grave ameaça e essa mensagem chega para o nosso posto de segurança de transporte e silenciosamente o veículo começa a ser monitorado, não denunciando, não dando essa chance para o marginal desconfiar que houve esse acionamento. E a viatura que estiver mais próxima vai ser acionada para fazer abordagem a esse veículo também.